Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que todos vocês estejam bem. Eu amanheci um pouquinho, né? Ruizinho assim. Como vocês sabem, eu já falei pra vocês, eu não tenho amígdlas, mas aí quando a gripe quer me pegar, começa a me incomodar aqui, né? A garganta fica furando, como se estivesse cheia de espinhos. Mas eu já tô tomando a medicação e espero não que a virose não me pegue novamente, né, gente? Nossa, um horror! O tempo aqui está chuvoso, chovendo bastante. Agora é assim, gente, dá aquela chuva bem forte, aquele toró, como a gente chama aqui, e depois para e o tempo tá nublado. Acho que vai ser o dia todo assim. Então, feriado, né? Aqui não tem, tá, gente? Não é feriado de Corpus Christi aqui em Pernambuco. Por quê? Porque esse feriado de Corpus Christi foi, como é que eu posso falar? Foi mudado, né? Em vez de ser feriado no dia de Corpus Christi, que no caso é hoje, aqui é feriado no São João. Por quê? Porque os nordestinos comemoram muito o São João. É uma festa que é mais de mês em algumas cidades, né? Como Caruaru, por exemplo, Campina Grande, essas cidades que o foco do forro é lá, né? O pessoal gosta muito. Então, é mais de mês de comemorações e de festejo do São João. Então, o governo achou por bem modificar o feriado de Corpus Christi para o São João. Então, no dia de São João aqui é feriado, tá, gente? Hoje, só é fechado aqui na minha cidade, escolas e repartições públicas. O restante funciona normalmente. Agora, quando chegar o São João, aí fecha tudo, que é para o pessoal, para o povo nordestino, festejar o São João, que a gente gosta demais. Eu acho que quando a gente nasce, já nasce com sangue, sabe? O nosso sangue, o forró. Todo mundo aqui nordestino, muito difícil o nordestino gostar do forró. O forró é bom demais. Então, nada melhor que comemorar o São João, né, gente? Então, aqui é um... Hoje está sendo um feriado parcial, tá bom? Ponto facultativo, né? Vamos dizer assim. Mas vamos lá ao nosso trabalho de hoje. Dona Ana, a senhora vai falar de quem? Pessoal, ontem eu fiz uma resenha comentando sobre a parte, né, do canal Clariar, que casou em segredo, né? Não avisou para ninguém, nem a própria família. Ela convidou dela, né? Porque até onde eu sei, algumas pessoas da família do marido, não é? Do Johnny, estavam presentes, como cunhada, parece que a sogra. A família dela foi que acho que ninguém compareceu, não foram avisados, né? Como todos os escritos, que eu achei isso um absurdo, mas as pessoas estão usgadas, né? Dizendo que ela está certa, elogiando a atitude dela, não é? Porque ela falou que não contou para ninguém, com medo do olho gordo das pessoas, né? Quer dizer, que as pessoas que gostam dela, que ajudam ela, que para ela ter condições de fazer tudo que ela fez, ela depende desse povo, dos gados, para dar visualizações e, consequentemente, muito dinheiro, né? Para poder ela gastar. E esse povo não mereceu a consideração dela em comunicar que iria casar, compartilhar, né? Mas quando precisar de dinheiro, vocês todos vão saber de tudo, não sei. Ela vai compartilhar todo o evento que ela precisar, que vocês dêem a ela, pixe, tá bom? Pode aguardar. Ela só compartilha o que é conveniente a ela. A verdade é essa, é o que eu acho, é a minha opinião, me desculpe quem pensa o contrário. Porque eu acho o seguinte, se você tem um número de inscritos tão grande como ela tem, grandes visualizações, eu digo no sentido de um todo, não é só o canal dela, porque ela também tem participação no canal Clarear, não adianta dizer que não tem, tá? Ela vive por conta desses, né? Desses canais, o dela e o da mãe, né? Quando eu digo que ela vive, que ela paga as contas e que ela sustenta a família dela. Ela diz que tem outro tipo de trabalho e eu descobri também, né? Não sei se procede, mas eu vou já dar a minha opinião aqui, que esse evento que ela falou, que ela ficou afastada um tempo aqui do YouTube, que ela foi embaixadora de um grande evento, é nada mais, nada menos que uma empresa de jogos, é gente, esses jogos, né? Que tem muitas YouTubes aqui, grandes YouTubes, né? Porque essas empresas, elas só procuram pessoas que têm grandes canais, né? Claro que é pra abranger o maior número de pessoas. E que também eles pegam essas pessoas que têm, gente, um alto poder de convencer as pessoas daquilo que estão falando. E nada melhor do que a Pathy e Dona Rubem também, não sei nem como Dona Rubem ainda não foi chamada, né? Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque elas realmente têm um alto poder de convencer as pessoas até das próprias mentiras, né? Porque o canal delas é baseado nas mentiras, mas que para os gados são verdades. Elas conseguem, tá, vender, não é? As mentiras como verdade. É isso que eu acho. Então, para essas empresas de jogos, a Pathy se encaixa muito bem no perfil de pessoas que eles procuram. Como também a Raia Almeida, não é, gente? A Raia Almeida tem um poder de convencimento também incrível. Então, vocês vejam que todas elas, não é, por ter esse alto poder de convencer as pessoas das mentiras que falam aqui na plataforma, estão sendo procuradas por essas empresas de jogos. E a Pathy não ia ficar de fora, né, gente? Porque é uma pessoa que cria um personagem como o Rubia, né? Que é um personagem, todo mundo sabe, que deu certo, que está aqui na plataforma há seis anos ganhando dinheiro e muito. Então, uma pessoa dessa tem que participar, não é, gente? Dessas empresas que estão aí selecionando os perfis com alto poder de convencimento às pessoas. E a Pathy tem sim. E eu não sei como Dona Rúbia ainda não foi procurada, ou se foi, não sei, porque não está ainda já trabalhando aí de venta e poupa, porque essas empresas, gente, estão enriquecendo muita gente, porque, vocês sabem, né? Elas têm o alto poder de convencimento, como eu falei, então, elas chegam aqui, não aqui no YouTube, porque é proibido, mas no Instagram, tanto é que todas essas que estão ricas, que ficaram ricas, ó, é Amanda Costa, você veja que ela quase não grava mais vídeo, porque não precisa mais do dinheiro do YouTube, é só um complemento, só pra não fechar o canal, porque ficou cheia da grana por conta desses jogos, Raia Almeida, Família Jeito Louco de Ser, e Agarapata e muitas outras, né? Se eu for enumerar aqui, nossa, vai ser muita gente. Tem pessoas que eu nem conheço aqui na plataforma, que estão ficando ricas, a partir dessas propagandas, desses jogos, que essas empresas procuram os perfis, como eu falei, dessas pessoas com alto poder de convencimento para as pessoas. Elas mentem e as pessoas acreditam. Então, é justamente esse tipo de pessoas que são procuradas por essas empresas de jogos, tá? Nem canais pequenos e nem pessoas que não têm o poder de convencer as pessoas de que aquilo que tá falando é mentira. E essas pessoas que eu citei aqui, elas mentem e os gados acreditam. Então, são essas pessoas que realmente são selecionadas, são procuradas, não é, por essas empresas para trabalharem fazendo propaganda dos joguinhos, que o interesse deles é justamente convencer as pessoas que que aquela mentira é verdade. Então, a Pathy está fazendo parte desse grupo de pessoas, tá gente? Por isso que ela disse que passou um tempo afastada para poder ser embaixadora de um grande evento. O grande evento é esse, tá? Empresa de jogos, né? Que fez realmente, como é que eu posso falar? É uma espécie de convenção que eles fazem, tá gente? Aí sai convidando justamente essas pessoas que têm o perfil, não é, de convencimento muito alto, né? Porque é dessas pessoas que eles precisam para poder dar credibilidade e as pessoas irem jogando, né? E consequentemente as empresas crescendo e quem tá fazendo a propaganda, mentindo, mas que pras pessoas são verdade, também vão ficando ricas, né? Estão ganhando muito dinheiro. E os pobres é que vão perdendo, tá? As pessoas que acreditam, que confiam nelas, nessas pessoas vão perdendo dinheiro e eles vão ficando cada vez mais ricos. Não duvidem que daqui a um pouco a Pathy tá aí com o apartamento dela todo mobiliado, do bom e do melhor, porque todo mundo sabe que ela só gosta do que é bom, né, pessoal? Por isso que ela disse que as pessoas esperassem, tivesse calma, que ela ia comprar tudo direitinho pro apartamento dela, que muita gente ia ter muitas surpresas, que novidades iam aparecer no canal dela e todos iam ficar sabendo. Vocês lembram que ela falou isso? Eu não tô mentindo, são palavras da própria Pathy, tem um vídeo aí dela, né, quando algumas pessoas perguntaram porquê que o apartamento dela está vazio e ela falou que é só uma questão de tempo pra que ela possa comprar tudo que ela quer e precisa para o novo lar dela e vai comprar sim. Vocês sabem que a Pathy não sonha baixo, ela sonha alto e agora que ela tá fazendo parte desse grupo de seleto, né, de canais e de pessoas que têm um alto poder de convencer as pessoas das suas mentiras, ela vai simplesmente bombar em matéria de dinheiro, tá bom, gente? Por isso, não duvidem, não, porque vocês podem ver que ela tá um pouco afastada já do YouTube. Todas essas que eu tô falando aí se afastaram do YouTube porque não é mais interessante, tá perdendo tempo, não é fazendo conteúdo, muitas vezes nem tem conteúdo todos os dias, vou apostar, por visualizações que não chegam nem aos pés do que elas ganham fazendo propaganda desses joguinhos. Então elas correm pro Instagram, você vê que a Pathy tá direto lá no Instagram, porque é lá que ela vai ganhar dinheiro pra bombar aí e ficar rica igual as outras também. A Day não, a Raia Almeida já está rica. Amanda Costa, idem, família, gente louca de ser, nem precisa falar, né, milionário, não sei quantas mansões aí, tudo com esses joguinhos, tá, gente? Pessoal, eu não sou contra você fazer propaganda de produtos nenhum, é um marketing, gente, é uma coisa que você tá fazendo pra você ganhar o seu dinheiro honestamente agora. Querer enganar as pessoas, quer jogos, gente, tem jogos que é oficial, como o Mega Sena, por exemplo, né, mas não tá enganando as pessoas, joga quem quer, o sorteio acontece, se tiver a sorte de conseguir marcar todos os números ali pedidos, você é o ganhador agora. Eu chegar aqui, na plataforma, como elas chegam, mentindo, dizendo que tá ganhando, ganhando, porque só ganha, né, elas jogando pra mostrar para os gados delas que elas estão ganhando, os gados acreditando. Coloca o dinheiro da feira, coloca o dinheiro de pagar uma água, uma luz, comprar um medicamento, qualquer dinheiro, eles correm lá pra fazer as apostas, que é isso que as empresas pedem, que elas façam, porque elas conseguem convencer os gados de que aquilo ali, que ela tá ganhando, ganhando, ganhando é verdade, quando é mentira. Então, são esses perfis que agradam essas empresas, elas vão atrás dessas pessoas, tá, e todas elas se dão muito bem enganando as pessoas. Eu acho errado isso, porque se fosse uma propaganda de jogos normais, como a gente tem aí, olha, você vai jogar aqui, vai escolher seus números, no tal dia vai ter um sorteio, se você acertar os números, você ganha, né, vai ser sorteado. Aí sim, tem nada de mais. Agora, enganar, principalmente pessoas humildes e simples, que acreditam nelas, eu sou contra, gente. Me perdoe quem pensa o contrário, tá, eu sou contra. Agora, você crescer as custas das lágrimas, da miséria dos outros, pra mim não tem muita vontade não, tá, eu vou morrer pobre e sem nada, porque eu penso dessa forma. Jamais eu iria deitar minha cabecinha no travesseiro e dormir tranquila, sabendo que eu ganhei muito dinheiro naquele dia, enganando pessoas simples e humildes, né, mas que muitas vezes até, como é que eu posso falar, eu digo assim, mereceu perder, quando muita gente vem aqui reclamar, né, já vieram várias pessoas reclamar que perderam dinheiro. Moxa, agora vocês perderam porque quiseram, gente, porque vocês são alertados diariamente, não só por mim, mas muitos canais aqui de resenhas alertando vocês, não entrem nesses jogos, gente, não entrem, é roubado, vocês vão perder dinheiro, não é verdade aquilo que as youtubers que vocês admiram tanto, idolatram, né, porque admirar é pouco, estão falando, elas estão mentindo pra vocês, mas vocês acham que a nossa verdade é uma mentira e a mentira dela é só uma verdade, então aí se ferram por causa disso, então é isso, gente. Querem perder dinheiro, continuem acreditando nas YouTube de vocês, que mentem porque elas têm um alto poder de convencer a todos os gados e idolatras delas que o que elas estão falando, as mentiras são verdades, então o golpe tá aí, cai quem quer, né, gente. Então é isso, gente, que eu vim falar pra vocês hoje, é o novo empreendimento da Pathy, do canal Clarear, a filha mais jovem da Dona Rúbia, é esse, tá? Ela agora está fazendo parte desses seleto grupos que vão fazer, que fazem propaganda de joguinhos e ela está dentro aí deste grupo, aguardem que vocês verão, tá bom? Então, um beijo pra todos vocês, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, não esqueçam que às 13h30 teremos nossa live, tá? E eu conto com a presença de todos vocês. Beijos e até a live!